Vamos que vamos, Brasil! Aqui não tem tristeza não, chegamos com muita alegria pra levar informação, futebol e bom humor pra sua casa. Leveza, né gente? Leveza. Porque a vida e os boletos já pesam demais o nosso dia. Então vamos com leveza. E quem tá comigo hoje é essa super dupla, Osmar Garrafa, o homem do Big Brother. É eu, hein? Pra ser um candidato. Ele acompanha muito. É bom você ir lá no Mulheres e sentar naquela roda. Ah, nem vejo no Michel. Porque eles discutem em tudo. Segue, Michel, segue. Ficou falando mal de todo mundo aqui. Nem vou perguntar se você achou justo ou não a eliminação da Vanessa. Deixa pra lá. E ele, Thiago Salazar, o aniversário antes da semana. Foi, obrigado. É o primeiro dia que eu tô te vendo aqui pessoalmente. Seu aniversário foi domingo. Você não me viu ontem? Não, não. Não me viu mesmo. Eu fui pro Parque São Jorge, é verdade. Felicidades, viu meu querido? Pra você e pra toda a família. E olha, quem vai participar também aqui é o Alexandre Silvestre, mas ele tá em frente ao Allianz Parque. Muito boa noite, Silver. Raiou o Silver fazendo tchau. Olha lá, todo simpático. Conversando com os telespectadores. Beleza, Silver. Ele vai trazer, gente, o áudio do VAR, do Shopping Rei de domingo. Então, vocês já viram que vai ter assunto. Tem ainda bomba no Corinthians. Ai, está lazada. De novo, não é possível. E o barulho da bomba? É, todo mundo é todo dia, né? É, tudo está incrível, né? É isso mesmo. Um dia de paz. Ai, tem titular do Timão sendo cobiçado pelo Flamengo. Mas eu ouvi dizer que era pelo Palmeiras também. Depois eu vou te perguntar um negócio que eu ouvi dizer. É, isso daí. Parece que o corintiano não tem um dia de paz. Não parece, é fato. O corintiano vai direto para o céu, né? Isso não é uma impressão, é uma realidade. E o José Paes, ele está no Morumbis, Garrafa, para falar de jogador que está chegando. Aí, Zé, e de outro que está indo embora do São Paulo. Então, a gente tem ainda as novidades do Santos, que está tentando escapar de uma nova punição da FIFA. Pois é, nova punição da FIFA em cima do Santos. Então, é o seguinte, a gente vai logo e volta rápido. Depois dessas dicas, fica com a gente. Prepara o café com leite, cafezinho, refrigerante, as rosquinhas. E vamos juntos nessa viagem até a sete da noite. Estamos de volta aqui e a gente estava pensando, sabe do quê? Deixa eu compartilhar com a televisão. Cuidado, não vai. Não, 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 vamos aqui. A gente estava pensando, se tivesse um Big Brother da nossa equipe, todo mundo trancado numa casa. Você já pensou? Aí, o Salazar falou, meu, ia ser muito bom, churrasco e piscina. Aí, tem que votar para eliminar, como é que vai fazer? Aí, eu já falei, eu vou votar no Silvestre para você eliminar. Se a gente começasse a discutir futebol, já ia por o Salazar. Eu falei que a cozinha tem preferência para ficar. Dependendo do assunto, já ia eliminar o Salazar, já votar nele. O Silvestre falou que ele é mal-humorado com o na copa. A gente estava num fuso horário no Catar, dormindo pouco. E eu queria que eu acordasse, dando beijinho nele. Já começou a discussão aqui do Big Brother. Nem fechou os caras na sala, já está dando treça. Eu acho que a gente tinha que fazer o Big Brother nosso. E eu acho que a gente tem que fazer... Mas sem poder de chefia para ninguém. Não, e já começar... Ah! E já vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma votação. Quem que a gente vai eliminar semana que vem? Já pensou? Tossa, vai cortar a feita. Vai dar azia, cara. O Fini é o anjo. O Fini é o anjo. Vai rachar o grupo, velho. E você salva quem, Fini? Nosso diretor. Você salva quem? O anjo salva alguém. Quem você salva da nossa equipe toda? Não vale a Michelle. Não vale a Michelle. Ah, para. Ele me salvou. Não. Eu estou imunizada. Não vale. Não, menos ela. A gente vai votar. Quer arrumar a primeira confusão? Não pode... Você tem que salvar um da nossa equipe sem ser a chefe. Senão eu vou estar no paredão. Não, não. Você está imune por outro motivo. Você virou boninho? Não estou mais ouvindo. Não estou me enganando. Quem que você vai salvar, Fini? Salva um. Depois do VT, o diretor vai falar de toda a nossa equipe quem que ele salva. É, só essa semana. Depois do VT que vai entrar agora no ar. Tem que salvar só um, Fini. Porque é o seguinte, o Palmeiras... Ele falou que vai me salvar. O Palmeiras vem fazendo sucesso. Você que salva ele, velho. É, velho de base. E hoje a gente vai conhecer o Joaquim, que é um menino de apenas oito aninhos de idade, que já é até comparado com o Valdívia. Pois é. Olhe na tela. Pouco tempo separa o pequeno bebê de onze meses chutando a bola no quintal de casa a criança de oito anos de idade com inúmeras medalhas e troféus. Futebol do Palmeiras, Joaquim. Joaquim Lucas Bessias. Esse é o nome do craque que joga pelo futsal do Palmeiras desde os cinco anos e só tem um sonho na cabeça. Você pensa em ser um grande jogador de futebol? Sim. Você quer ser um grande jogador de futebol e jogar onde? No Real Madrid. Palmeirense roxo desde o berço, as referências ao futebol estão em toda parte. Tem camisa, bola, chuteira, pantufa, tapete e bem. É claro que como qualquer boleiro que se preze, ele também já tem um apelido. Um dia, quando o aquário do Palmeiras estava interditado, ano passado, eles mandaram um jogo lá em Carapicuíba, para os palmeiras. Aí a gente pegou o Santos. Aí a mancha verdadeira de Carapicuíba foi. Aí viu que eu parecia igual, o cabelo jogava bem. Aí se deu no apelido de Valdívia. Claro, ele nem tinha nascido ainda, quando o verdadeiro El Mago jogava no Verdão. Mas do atual elenco, ele já conheceu alguns jogadores pessoalmente. Dudu, Gomes, Richard Hill. E sabe muito bem com quem ele se parece em campo. Seria a sua solução, Abel Ferreira? Eu sou bem parecido com o Dudu. É... Eu pego a bola, armo o jogo, toco para eles fazerem o gol, diblo, faço o gol. Ou seja, você é completo. Com oito aninhos. Com três anos e meio, os meninos da idade dele ainda não sabiam jogar direito. Eram poucos que sabiam, ele mais um que tolhe. Aí jogava com os maiores. A gente tentou procurar uma escola em Sorocaba, a maioria das escolas não aceitava. Porque era a partir dos cinco. Ele tinha três anos e meio. Aí tem uma escola em Sorocaba, que se chama Caça. Aí a gente mandou o vídeo dele jogando aqui no condomínio. Daí o professor não pode trazer. Mesmo sendo palmeirense, Renato conta que procurou todos os clubes da capital paulista com a finalidade de inserir o filho no esporte. Mas para além dessas questões mais burocráticas, ele ajuda no mais importante. O penteado, é claro. Quando eu comecei a jogar bola, eu já fazia isso. Até o lacinha verde. É. Como é que é o treino de vocês? Puxado e pegado. É? Por quê? Fernanda Grande é uma boa treinadora. Aí, tipo... Ela faz a gente sair até a última gota. Oito anos de idade. Uma vida inteira ainda pela frente. Por isso é preciso ter os pés no chão e a cabeça no lugar para seguir com tranquilidade e com essa alegria que o Joaquim tem de jogar bola. Por isso, a família buscou ajuda profissional e vem trabalhando junto com o pequeno para conseguir lidar com as frustrações da vida. Mostra para eles só o que a gente quer mesmo. O que a gente possa. O que os outros escrevem. Tanto elogio quanto falando mal, a gente não mostra nada. E a gente é orientado também. Tem o Lulinha. Ele é um coach, mentor, que cuida da parte emocional dele. Mas ele fala que ele tem que meio que cuidar dos pais primeiro para a gente dar a base e o suporte para ele. Eu queria, feliz, estar me apoiando. É, né? Joaquim é uma criança e, como tal, só quer brincar. Mas leva o futebol muito a sério, competitivo que só. Jogar no Real Madrid é seu maior objetivo na pequena, mas já vitoriosa, carreira. E para chegar lá, essa história já tem até trilha sonora. O Joaquim bate-se de vela nela E é o melhor do planeta Terra, vai Quando ele pega a bola Ele sai rabiscando E o adversário só fica chorando Ele é o mago Pode acostumando Que ele pega a bola e só faz gol no ângulo, vai É isso aí A gente vai ficar aqui na torcida pelo El Maguinho E o seu futuro brilhante no futebol Bom, vamos seguir por aqui Diretor, agora você vai falar Para quem você dá o colar do anjo Pensa que a gente está todo mundo do esporte numa casa Com piscina, churrasco, enfim Uns drinks Uns drinks Pode ter dredom, enfim Aí o dredom é ótimo Quem que você vai salvar? Vai, Fini Vai, Fini Ele não pode falar aqui Pode falar Vai, Fini Está criando uma expectativa grande Fala logo Fini, tem um programa aqui Vamos, vamos Isso é para salvar José Paz Ah, José Paz Tem que explicar Tem que justificar o voto Tem que justificar o voto O José Paz Deixa, quando ele vier Ontem ele me pediu dois DTs no mesmo dia Já começa a intriga também Pede para o José Paz Um deles, mano Vai lá, pede para o José Paz agora É, deixa ele Vai lá, diretor Eu acho que é ter o grupinho dos repórteres O grupinho da pauta O grupinho da edição Já começa assim os grupinhos O José Paz, olha a cara do José Paz Está mal explicado Eu acho que eles estão tramando alguma coisa Mas põe a cara de legal Qual a afinidade? Eu sei como é que é o José Paz na vida real, viu? Vamos seguir por aqui então com o Santos A diretoria do clube está tentando evitar uma punição referente à dívida pela contratação do Cueva A Marina está chegando para explicar tudo para a gente Boa noite, Mar Estou presa Fala, Mar Oi, Michele Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente Pois é, né? O Santos aí que acabou de sair de um transfer ban Pode entrar no novo Caso não chegue a um acordo com o Krasnodar da Rússia Justamente por conta da contratação do Cueva lá em 2019 Quando o presidente ainda era o José Carlos Pérez Aquela contratação o Santos fez por 4 milhões de dólares O que equivale a 20 milhões de reais Perdão, foi 7 milhões naquela época O Santos deve 4 milhões de dólares agora Mais ou menos aí 20 milhões de reais O que acontece? Marcelo Teixeira, atual presidente Entrou em contato com o Krasnodar Para tentar um acordo Ele fez duas propostas A primeira envolvendo um jogador Que não teve o nome revelado E também a outra Segunda foi de parcelamento desse valor Afinal, 20 milhões de reais Não estão caindo em árvore Principalmente ali no Santos Que acabou de pagar um valor bem alto Naquele processo com o Fabião Bustos Que causou o transfer ban no Santos Agora então o Peixão precisa chegar a esse acordo Ou pagar, enfim, até o final de março Se isso não acontecer Vai haver sim esse transfer ban O que impede o Santos de inscrever novos jogadores Enfim, fica essa sanção aí da FIFA Então o Santos precisa correr contra o tempo Para conseguir fazer isso E aí vocês lembram O Santista não tem nem um pouquinho de saudade Do Cueva Que chegou em 2019 Saiu em 2020 De forma unilateral Foi para o Pachuca do México Jogou 16 partidas Nem um gol Acredito eu que não deixou Muitas saudades, né Mi? Agora falando do treino de hoje O Santos fez um jogo treino Contra o São Bernardo Venceu por 1 a 0 O gol foi do Júlio Furque Foi um treino aí para jogadores Que não tem atuado bastante Então foi para colocar eles ali Em ritmo de jogo Provavelmente pensando já no jogo de domingo Que mudou para sábado Isso mesmo O jogo seria domingo às 4 da tarde A última rodada da fase de grupos Mudou para sábado às 18 horas Contra a Inter de Limeira Também na Vila Belmiro Esse jogo vai acontecer então no sábado Esse jogo treino de hoje Colocando essa galerinha que não atua muito para jogar Pode ser um indício de que O Fábio Carilli vai colocar alguns nomes Não tão utilizados em campo no sabadão Tá bom, Mi? Valeu, Má Brigadão Má, fica esperta aí Que eu vou pedir para você dar o anjo Para alguém da nossa equipe Espera aí Tiago Salazar Comente aí sobre Coelho Você quer me perguntar Dá o anjo para alguém Daqui a pouco Você dá o anjo Vai E tudo o que a Marina falou Olha É interessante Acho que o Santos faz bem Em fazer um jogo treino Agora nessa semana vazia E acho que o Santos tem que A gente tem que ficar um pouquinho atento ao Santos Com certeza que o Fábio Carilli Está preocupado com isso Eu sinto o Santos caindo Justamente No momento mais importante O Santos fez uma primeira fase surpreendente Imaginava o Santos ir bem Mas não tão bem como foi Me surpreendeu Só que agora o Santos está começando A cair um pouquinho o futebol O rendimento de alguns jogadores Mas por que? Então É difícil entender Eu suspeito Que na verdade O Santos se aproveitou De um momento de início de campeonato Onde ninguém estava ainda tão bem Porque eu nunca achei O elenco do Santos O time do Santos Tão qualificado assim Para fazer uma primeira fase como fez Então assim Para mim Esse é o Santos que eu esperava Só que está sendo pior Do que o Santos do início do campeonato É o momento do Carilli Recuperar a confiança dessa galera Vem as finais É o momento do Carilli Recuperar a confiança dessa galera E ele já provou no Corinthians Que isso ele sabe fazer Então vamos aguardar Vamos esperar Vamos ver Sobre o Cueva Assim a contratação do Cueva É um absurdo completo A gente falou isso aqui na época Enfim Agora tem que pagar 20 milhões Bom Sobre o Cueva Parabéns aos envolvidos Né Sampaoli Gato Fogueteiro É herança do Gato Fogueteiro Todo mundo já sabia Da história do Cueva Essa contratação foi um absurdo Então um ponto Só para lembrar né Graças a Deus O Gato Fogueteiro Deu uma acalmada aí Sobre o Santos Eu discordo um pouco do Salazar Entendo que o Santos Está jogando bem O Santos Ele tem a segunda melhor campanha Briga Chega na última rodada Brigando pela liderança no geral Um time que está se reestruturando E montando uma equipe Com prioridade Para a Série A Para a Série B Do Campeonato Brasileiro Para voltar para a Série A O Santos vai como franco atirador No Campeonato Paulista Ah Mas está querendo Está querendo arrumar uma situação Já não Você não acha que o início do Santos Foi melhor do que agora? Mas natural É só isso que foi Uma remontagem O início foi muito bem E agora perto da fase final Com o remontagem O objetivo do Santos É o único e exclusivo na Série B Mas não teve uma queda agora? Mas é natural É natural O Santos tem a segunda melhor campanha Do Campeonato Bringando com o Palmeiras Muito por causa do início Muito por causa do início Então foi mérito do Santos Então está tudo tranquilo com o Santos Santos é franco atirador No Campeonato Paulista Marina Para quem que você dá o anjo Da nossa equipe? Quem não pode ser eliminado? Isso Se a gente tiver tudo na casa Nessa semana Nessa semana Nessa semana Antes de fazer um suspense Porque chegou uma notícia De última hora do Santos Então é assim A informação aqui O Santos contratou O lateral direito Rodrigo Ferreira Do Mirassol Ele chega de forma definitiva A contrato de dois anos E o meu anjo Desta semana Vai para a Marcinha Que me ajuda nas escalas Sou estrategista Eu sabia que seria na Marcinha Você vê? Marina Para quem vai ser os convites De casamento Marina Na reunião do mesa Me perguntaram Se a Marina dobraria O final de semana E você não Deixa a Marina Porque eu tire a folga E eu pensei que ia ganhar o anjo Ontem fui eu E hoje também Vou lembrar disso Você viu, Marcinha? A gente defendeu a folga da Marina Para ela não dobrar o final de semana Manda dobrar, então Eu no Catar Botei online No fuso horário Na Marcinha Aqui na eleição dela Olha só Ah, mas a Marcinha Não, não Tá certo Marininha, beleza Marcinha imunizada Essa semana E sou eu pelo Fini Não é o José Paz Primeiro fui eu É o José Paz, Michele Bom, vocês vão voltar já já Saiu o áudio do VAR Do clássico entre Palmeiras e São Paulo Alexandre Silvestre separou pra gente E agora mostra pra você aí de casa Boa noite, Silvia Pra quem você dá o anjo Eu tô curiosa pra saber Como que o VAR avaliou o lance do Murilo Meu Deus Ele vai ficar cinco minutos falando agora Eu posso me auto-imunizar? Porque eu acho que eu já tô na reta Ele não sabe Não pode Lógico que não Então eu vou dar o anjo pra Marina Não sou bobo? É a única que não me perturba aí Ah, muito bom É Marina Foi bem desistigada Ela fala fora do ar, viu Ô, Silvio Olha o Salazar querendo fazer um trigo Beleza, agora fala Eu vou falar mais pra vocês Nesse ritmo aí de BBB Já que o assunto está formatado em torno do BBB Eu limaria da minha vida Não seria nem da casa Eu eliminaria esse maldito árbitro de vídeo O tal do VAR Meu Deus do céu Foi liberado o áudio do VAR Do choque-reio do último domingo no Morumbis A Federação Paulista divulgou a conversa do juiz do campo O Candansan, não é isso? Com a Daiane Que é a árbitra de vídeo Que está... Viva a sociedade esportiva Palmeiras O terror dos gambá E um grande... Tá ligado E um grande abraço também Pra torcida Força Jovem do Vasco Rastal Viverde Do Pão Galeado São todos nós E a independente do São Paulo Do meu time Calma aí Mas nós estamos muito... Obrigado Como é que você chama, filho? Fagner Fagner A torcida do Palmeiras Uma torcida Que faz sempre uma grande festa Aqui do lado de fora E lá dentro também Bom, voltando ao tal do VAR Que eu eliminaria da vida Porque é uma ferramenta que veio Que está sendo muito mal utilizada Na minha modesta opinião Pela arbitragem brasileira Então, o VAR divulgado O áudio do VAR A conversa do Candansan Com a Daiane Candansan lá embaixo no campo Não deu o pênalti Do Rafael em cima do Murilo Depois a menina A Daiane Chamou a responsabilidade E claramente induziu O árbitro do campo A mudar de ideia Eu fiz o VAR por um dia Lá na federação Quando trouxeram essa ferramenta Fiquei uma tarde toda lá O VAR não pode induzir Ele deve apenas facilitar A vida do árbitro Em algo que ele não tenha visto Mas assim Uma jogada Um erro crasso Na minha maneira de entender Foi um lance interpretativo Se relou um milímetro ali ou não Um décimo de segundo antes Do Rafael tocar na bola Relou também na testa No Murilo Enfim Vejam a conversa Entre os árbitros O do campo E o do vídeo Mudando o que havia sido marcado E dando o pênalti A favor do Palmeiras Do Choque Rei Solta aí diretor Coloca a câmera aqui Coloca a câmera aqui Daiane Jogo Não Soca a bola Soca a bola Soca a bola Soca a bola Em jogo Deixa eu ver esse ponto de contato Vou chegar a Fabrício Aguarda Tá o Matheus Tranquilo Ô Daiane Pra mim o goleiro Soca claramente a bola Tá me dá um outro ângulo Eu vou ver que aí Fica tranquilo Que tá checando Eu preciso ver Ô Fabrício Tem que jogar a bola Bernardo Por favor Faz pra mim Pode falar Eu acho que é bom Você ir depois da decisão Eu vou abrir Tá outro ângulo Pode abrir Pode abrir Outro ângulo Já falei o que eu tinha que falar Agora eu só vou aguardar Que eu tô checando Tá ouvindo aqui Ô Daiane Ele joga a bola E depois a bola Vai lá no outro Tem o contato dele Ele sai na bola Eu não vejo ele jogando a bola Eu vejo o atacante jogando a bola Posteriormente tá Matheus Esses são os dois melhores anos É o atacante joga a bola É falta É falta O atacante joga a bola E depois o goleiro chega atrasado De maneira imprudente Toca o atacante Matheus Recomendo a revisão Possível penal Tá Só preciso checar o app também Quem joga a bola É o atacante Ok O goleiro dá um soco De maneira imprudente Na cabeça dele Vou te mostrar Pela super slow É o 26 Tá Tá Super slow Essa é a câmera Que vai te mostrar Sem borrão Que quem joga a bola É o atacante E depois o goleiro Dá um soco Na cabeça dele Trava no contato Isso ok Trava só na cabeça Do Murilo lá Trava a bola Na cabeça do Murilo Trava a bola Na cabeça do Murilo Ok Agora eu preciso Que você gire E me dê um outro ângulo Só pra confirmar Daiane Tem algum outro ângulo? Temos O Silvestre O Silvestre tá avisando Que a Federação Ela só libera o áudio Do VAR Que mudou a marcação Do campo Que a galera Tá querendo os demais áudios Sim O Palmeiras tá pedindo Os demais áudios O Silvestre então informa Que o Palmeiras O Palmeiras O São Paulo Enfim Eles querem os outros áudios Mas que a Federação Ela só libera o áudio Quando o VAR muda de decisão Então ele não tinha dado pênalti Por causa do VAR ele deu Aí eles liberam O que tá errado Tão pedindo lá no lance Tem que liberar de tudo Tem que liberar Tá escondendo o quê? Tá escondendo os outros lances Por quê? Não tem essa Bom, enfim Informação dada Só pra deixar claro Que a audiência é acotativa Ontem a minha interpretação Dos dois lances Dos três lances polêmicos O Richard Rios Deveria ser expulso Não vi pênalti Nesse lance com o Murilo E não vi pênalti No lance com o Luciano Eu não teria dado Nenhum dos dois penais Falando especificamente Desse lance O VAR Eu tô com o Silvestre O VAR Ele pode avaliar E sugerir Que o árbitro Venha observar o vídeo A árbitra de vídeo Ela fala Que o jogador Ataca a bola Ela dá o pênalti A árbitra de vídeo Dá o pênalti E chama o árbitro Já vem induzido Pela imagem É o que eu acho É um descumprimento De protocolo Não é assim Que ela tem que trabalhar Ele não ataca Ele vai lá E dá um soco Na cabeça do jogador Sugiro Ela não falou E é comum Sugiro revisão Não pode Já aconteceu em outros jogos Com outros clubes Nós trouxemos aqui Falamos sobre isso Ela comete um erro Muito comum A indução Salazar É de forma equivocada Isso do meu ponto de vista E ela induz até Na escolha das imagens É Falando Quando ele fala Porque é o seguinte A primeira ele fala assim Tá bom Trava a bola na cabeça do Murilo Ok Travou na cabeça do Murilo A luva está escondida Atrás da cabeça do Murilo Aí ele fala Me dá outro ângulo O que ele quer no ângulo? Um ângulo que venha Que mostre em primeiro plano A luva na cabeça do Murilo Esse outro ângulo que dá Não mostra a luva Então ele não tem Esse outro ângulo Que poderia realmente Definir a imagem Parece que ela está querendo Provar a própria tese Para mim Apenas um contato Um contato Há um contato mesmo Da luva na cabeça Não vou brigar com a imagem Mas eu não acho Que foi no sentido De agredir não Futebol é contato Eu não daria o pênalti E discordo Da forma que o VAR trabalhou Induzindo o árbitro A marcação do penal É Para mim o grande O grande X da questão É a falta de personalidade Do árbitro Que foi para o vídeo E acabou sendo levado A marcar o pênalti Claramente ele Me parece pelo vídeo Tudo Que ele não entende Que aquilo foi pênalti Ele não dá o pênalti Quando ele vai para a imagem Ele começa a ficar em dúvida E para mim ele foi induzido A Daiane Trabalha muito mal Porque ela foge do protocolo E induz Ela determina Ela já deu a opinião dela Para ela foi pênalti Olha ele toca isso Aquilo O Murilo toca com a cabeça Você sugere Olha tem um possível pênalti aqui Um toque Vem dar uma olhada E deixa que o cara decide Ela não tem que ficar falando Ela não tem que apitar Ela deveia falar Isso é o problema Você vem a rever o lance Apenas isso Esse é o problema do VAR no Brasil Não é a exclusividade da Daiane Quase poucos fazem isso Porque a decisão é do árbitro com a imagem Não com o que a árbitro de vídeo fala no ouvido dele Exatamente E a Federação erra Não é a interpretação dela Era ela o VAR Depois foi ela também no Palmeiras e Santos Que não viu a cotovelada no Piqueires Na cara do Piqueires Que seria pênalti ali Expulsão Já por tudo isso Ela não deveria estar lá Ela não pode ser premiada Em ser VAR do clássico E um árbitro tão jovem Num clássico Num jogo tão importante Então a Federação Para mim vai muito mal Como vai mal Em não liberar as imagens Para ser bem sucinto Para mim é óbvio Que o Rios deveria ser expulso Foi meio sem querer Ele tentou a bola Mas sem querer também é falta Sobre os lances de pênalti Eu confesso que são dois lances Bem interpretativos O Murilo No replay Eu acho que é pênalti Eu também Pelo replay Eu não daria Quando eu vi o replay Ele está parado O Rafael vem correndo Não é uma trombada O Rafael vem nele E não chega tempo O Murilo cabeceia a bola Ele toma um soco na cabeça É pênalti É sem querer? É sem querer Mas é pênalti O do São Paulo Eu acho muito discutível Até agora tem o toque Mas a bola não está sob domínio O jogador nem reclama E arrumar pelo em ombro É ali O do São Paulo Sinceramente Eu não sei não Se eu daria Agora do Murilo foi pênalti A expulsão é muito óbvia Bom Tem jogador deixando o São Paulo O José Paz está em frente Ao Morumbis Com essa novidade pra gente Boa noite Zé Conta pra nós Pra quem você dá o anjo Você foi dito aqui E ele já está imunizado Pelo pessoal do Fute Vida Eu e você Vamos pra final Zé E um beijo Pro Leandro E toda a turminha lá E eu quero saber Pra quem você dá o anjo Conta só pra mim Também Quem está saindo do Tricolor Boa noite Nossa Big Boss Michele Janela Beijo grande pra você Abraço aí pra todo mundo Que está acompanhando a gente Eu tenho que retribuir O anjo tem que ser Pro nosso boninho Nosso diretor Luiz Ricardo Finne Me deu o anjo Tenho que retribuir Lógico E o monstro Vai pro Salazar Salazar vai no meu monstro Tá Vamos ver qual que é a punição Que o nosso boninho Vai botar pra ele aí Em relação a pergunta aí Que você me fez Michele Quem que está deixando aqui O São Paulo É o Luan Volante 24 anos Cria de cotia Nesse início de temporada Teve sondagens aí De vários clubes Criciúma Do Vitória De fato o técnico Tiago Carpini Não contava com ele Pra essa temporada De 2024 Estava encostado E agora vai mesmo lá Pro Vitória Da Bahia Recém promovido aí A Série A Do Campeonato Brasileiro Vai ficar por empréstimo Lá na Vitória Até o final Desta temporada O Luan Que tem contrato Com São Paulo Até o final De 2026 Em 2021 Ele fez um gol Muito importante Aqui mesmo Nesse Morumbis Contra o Palmeiras Naquela final Do Campeonato Paulista 2020 ele foi muito importante Mas a partir de 2022 Vem perdendo espaço No São Paulo Perdeu espaço Com o Sene Com os outros Treinadores Que vieram na sequência Então por isso Vai ser emprestado lá O Vitória da Bahia Pra que ele jogue Nessa temporada De 2024 É um jogador importante Sabe que precisa jogar Que no São Paulo Perdeu muito espaço Chegou Bobadilha O Pablo Maia Tomou conta da posição Tem o Alisson Ali também Enfim Então o Luan Ficou meio escanteado E agora Vai lá pro Vitória Da Bahia Inclusive o Vitória Já até registrou Um pré-acordo Lá na CBF Com o Luan Então tá tudo certo Tudo encaminhado Pro Luan ser jogador Lá do clube baiano Enquanto uns Estão saindo Outros estão chegando Na casa Aqui do São Paulo No Morumbis E é o André Silva Eu já vinha falando Sobre essa negociação Nos últimos dias Atacante 26 anos Estava lá no Vitória De Guimarães De Portugal E o São Paulo Anunciou hoje Oficialmente A contratação Desse jogador Que chega pra fazer Uma sombra Ao Caleri Ele fez 13 gols Nessa temporada 23-24 Pelo clube português Em 28 partidas Ainda deu duas assistências Contrato até o final De 2027 Com o São Paulo Que venceu A concorrência Com o Vasco Com outros clubes Que demonstraram Interesse nesse jogador O Tricolor Vai pagar 3 milhões e meio De euros Lá o Vitória De Guimarães Pra ficar com o André Silva Vai pagar parceladamente Mas o jogador Já foi anunciado Então oficialmente Como atleta Do São Paulo O Futebol Clube Já até posou ali Por uma foto Por uma selfie Com o presidente Júlio Casares Então eu devolvo Pra vocês Estou à disposição Aqui pra gente Falar muito do Tricolor Ainda no Gazeta Esportiva Viu Michele? Beijo grande aí Beijo Zé Obrigada E aí pessoal Luan São Paulo Olha o Luan Pra mim é uma enorme Surpresa negativa Assim a situação dele Não estou dizendo Ele ir pro Vitória Digo que a situação dele Eu ainda não consigo entender Muita gente diz Que o problema do Luan É extra campo E tudo mais Porque sinceramente É um jogador Que apareceu jogando tão bem Parecia tão promissor Eu acompanhei o Luan Eu era setorista de São Paulo Quando ele surgiu E tudo mais O Abel Ferreira elogiando O Corinthians foi atrás Pra tentar fazer proposta O Flamengo Se interessou pelo Luan De repente Ele não consegue jogar Não consegue jogar Rolou até aquela discussão Se o Rogério Você tá de birra com o Luan O que que tá acontecendo Enfim Difícil entender E eu acho que Só o Luan Vai mostrar pra gente O que que se passava O que que aconteceu E se realmente Ele ainda tem futebol Pra carreira Pro resto da carreira Vai ter que ir lá Pro Vitória E mostrar O Luan já Ele mostrou Que tinha muito potencial E agora tem que mostrar Se ainda quer ser Jogador de futebol Pra mim Esse é o desafio dele No Vitória Ninguém pode afirmar Mas tudo indica Problemas na campo Não tem muita explicação Porque quando ele estava Com o Senne Como treinador E ele tinha um contrato Pra renovar O Rogério afastou ele Alegando que ele tinha Que resolver o primeiro contrato O Rogério sai O que faz o Dorival De imediato Reintegra o Luan Dá oportunidades Renova o contrato E daqui a pouco Já tira ele De circulação O Carpini chega O Carpini está dando Até oportunidade Pra quem já tinha Dito que não ia mais nem jogar Que é o Rames E o Luan não teve Nenhuma oportunidade Então a gente não vai mais A treinamento Os portões ficam fechados A gente não sabe O que está acontecendo Então mas tudo indica É muito estranho Pelo que se converte Que o problema é extra campo Mas enfim E é uma pena Porque apareceu jogando Tanta bola A bola deixa bonito Tem esse problema Tem isso Bom Mestre Alberto Helena Júnior Está chegando Com uma análise Sobre Rames Rodrigues Pode rodar Olhar de Mestre Oi minha santa guerreira Parodiando o velho sábio Há coisas entre A bola e a cabeça Do treinador de futebol Que nossa vã filosofia Não consegue alcançar Veja o caso De Rames Rodrigues Há décadas A figura essencial Vital e substituível Do autêntico bem armador Vem sendo expulsa Dos nossos gravados Eis que surge alguém Com todas as virtudes Descarinha E o bicho Vira banco permanente Não importa o que faça Em campo Sempre volta ao banco Rames Rodrigues Quando entra em campo Tem sido aquele Faço de luz Espantando as sombras De um tricolor Seu mínimo Censo de organização A torcida vibra A cada jogada Revestida de inteligência E visão de jogo Os companheiros Agradecem Os passes exatos E surpreendentes Até quando hein? Beijos amor Um beijo mestre Eu acho que o Rames Rodrigues Agora está mostrando futebol Calma Ué, mas está mostrando A questão é saber Jogou mais agora Do que você Mas assim O Rames Jogar 15 minutos Não né Michele A gente tem que ter o Rames O Rames vai poder ser útil Se ele tiver 90 minutos Em condição de jogar 90 minutos Pelo menos um tempo inteiro Entrar com 15 minutos Que ele tem qualidade Todo mundo sabe Que ele tem qualidade Dá dois tapas na bola Bonitinho pra mim Pra mim tem que resolver Pode ser um início Pode ser um início Mas se ele não jogar Mas por enquanto é muito É isso aí É isso Por enquanto é muito pouco pra falar Tem pouco pra jogar Mas eu acho Eu só acho que é isso aí É pouco pra dizer que Ah, agora está indo bem Acabou então Pra quem você dá o anjo? Ah, vamos Tiago Salazar Pra depois Vamos seguir Não, pra quem você dá o anjo? Você tem que imunizar Ó, já está O Zé Paz já tem anjo Vou dar o anjo Pra Luca Castilho Boa Nosso produtor Luca Castilho Aí tem joguinho, hein? Hã? Aí deve estar Salvando a mais cala Cheguei ontem na redação Quer ver? Cheguei ontem na redação Meu adversário é domingo Ganhei uma IPA Ah, tá feito Luca, estamos juntos Boa salva É, essa é a justificativa Todo mundo daria o anjo pro Luca, né? Beleza, olha Nos últimos anos Toda vez que passou por alguma reformulação O Corinthians não conseguiu ir pras fases finais do Paulistão Foi assim em 2008, 2010, 2014 e agora 2024 Mas o resultado chega a ser surpreendente O Tiago Salazar mostra os motivos da eliminação precoce do timão no estadual O corintiano começou 2024 do mesmo jeito que terminou 2023 Sofrendo, passando nervoso Essa fase parece que enfim tá virando Mas os problemas no início da temporada pesaram demais E levaram o time à eliminação no Paulistão ainda na primeira fase Numa hora dessa o que não falta é gente apontando culpado, né? Pra não ser injusto com ninguém A gente elencou os cinco principais motivos pro Corinthians Ter ficado pelo caminho tão cedo Pra começar o timão deu um baita de um azar no sorteio do Paulistão E caiu no grupo mais difícil com Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira Aí veio a reformulação 13 jogadores saíram, 10 jogadores chegaram Teve jogo que faltava até atleta no banco de reservas E ainda rolou a troca da comissão técnica Tudo isso com os jogos rolando Nesse período de muito vai e vem Mano Menezes não conseguiu fazer o Corinthians jogar Rolou até uma sequência de cinco derrotas seguidas Nenhuma dúvida que isso atrapalhou demais a pontuação do time na tabela E um problema que o time tem até hoje é na defesa Em 11 jogos o Corinthians levou 14 gols É mais de um gol por jogo na média Outro motivo claro pro Corinthians ter ficado de fora do mata-mata São os tropeços em casa Mesmo com o Anel Química Arena lotado em toda a partida O aproveitamento do Corinthians foi de 50% Com três vitórias e três derrotas Aí não dá, né? Maior campeão da história do Paulistão com 30 títulos O Corinthians não levanta uma taça do torneio desde 2019 E o que a Fiel espera é que nas próximas edições Pelo menos o time volte a brigar com seus principais rivais Muito bom, Corinthians Muito bom não, né? Não, muito bom Muito triste o Corinthians E todas as vezes que estava o Mano Menezes lá Todas as vezes que ficou fora 8, 10, 14, 24 Todas com o Mano É isso aí Bom, bomba que surgiu no Corinthians nesse começo de semana O Maicon está indo embora do Timão Salazar? Não, Michelle, não está indo embora do Timão Não sabemos ainda ao certo É bom aguardar Mas a situação é a seguinte Surgiu o interesse do Flamengo no Maicon A informação que eu tive diz o seguinte O Tite está muito preocupado com a Copa América Para o torcedor entender A Copa América vai acontecer antes da próxima janela de transferências do meio do ano E o campeonato por aqui Ou os campeonatos por aqui não vão parar para a Copa América O Flamengo tem um meio de campo que vai ser inteirinho convocado O Rascaeta vai ser convocado O La Cruz vai ser convocado O Gerson provavelmente O Pulgar provavelmente Enfim Ele pode perder o meio campo inteiro E o que foi falado para mim é O Tite chegou na diretoria do Flamengo E pediu a contratação de jogadores Para ter um bom time Um bom meio de campo Para esse período de Copa América E para a sequência da temporada É claro Tite gosta muito do Maicon E pediu a contratação do Maicon Essa é a informação que chegou para mim A janela fecha quinta-feira agora O Maicon está emprestado ao Corinthians Junto ao Shakhtar Donetsk O Corinthians pagou 500 mil euros Cerca de 2,6 milhões de reais Para ficar com o Maicon até dezembro Inclusive a informação que eu tenho É que se o Maicon for embora mesmo O Corinthians terá esse valor de volta Ou então deixará de pagar E vai receber o que já pagou Porque muitas vezes é parcelado Mas é um valor que o Corinthians terá de volta E agora a gente tem que aguardar Até este momento Até agora O Corinthians não recebeu proposta O Flamengo tem que se acertar com o Shakhtar O Shakhtar tem que notificar o Corinthians O Corinthians tem 48 horas para igualar ou cobrir Se não me engano cobrir a proposta E aí o Maicon pode ficar O Corinthians não vai dar nenhum passo Enquanto não for notificado Mas também não vai jogar toalha Já a informação que eu tenho É que o Corinthians vai brigar Vai tentar segurar o Maicon E está muito otimista Até agora não chegou proposta nenhuma Do Flamengo para o Corinthians E o Corinthians está muito otimista De que nesta janela o Maicon não sai Inclusive escutei de um dirigente agora há pouco Olha, na próxima janela não sabemos Mas nessa Muito difícil Salazar, muito difícil Nós vamos fazer o que pudermos Daqui até agora não tem proposta nenhuma Só falação Então vamos aguardar E eu posso perguntar do Rojas? Você pode perguntar do Rojas Não teve a reunião com o advogado Que seria Hoje é terça? Mas o Palmeiras está interessado nele Essa é uma informação A gente pode até ver com o Alexandre Silvestre Surgiu um boato de que o Palmeiras Tem interesse no Rojas Me parece Inclusive Acabei de ler aqui Que ele pode ir para o Inter Miami Lá dos Estados Unidos É o time do Messi, né? Soares e tudo mais Então assim Me parece que Ele iria para fora do Brasil Só falta ele jogar bem Não ficaria em nenhum clube aqui do Brasil A reunião com o advogado dele Que estava pré-agendada para ontem Não aconteceu Então a situação continua na mesma O Corinthians tem que pagar ali Cerca de 8 milhões de reais E vai ter que chegar em um acordo E o restante Ele provavelmente vai abrir mão E aí cada um segue a sua vida E o Corinthians também se livra De uma grana absurda Porque o contrato dele era lá Bom Sobre o Rojas Ele não chegou Já saiu Ele que Não vai fazer falta Que seja feliz lá Quando ele acerte a vida dele É o direito dele receber Sobre o Maicon Se isso se confirmar Se a saída do Maicon se confirmar É uma perda gigantesca Para o Corinthians É, eu acho Mas gigantesca Há um pouquinho de tempo Com o Mano aí Estava todo mundo criticando o Maicon O Maicon é um belíssimo jogador É um belíssimo jogador Né? E o Maicon estava mal Assim como todo elenco corintiano E está aí Não precisou de muitos jogos Para o Maicon já demonstrar Novamente a sua importância A sua liderança Uma nova função A sua qualidade Uma nova função Que chegou O Torreão da Fiel Já deu uma cara nova Para esse Corinthians Aí ele é um belíssimo jogador O Corinthians não tem Um elenco Assim recheado De bons jogadores E se você perde o Maicon O Torreão da Fiel Terá problemas sérios Aí o Antônio Oliveira Para repor essa peça O Corinthians vai ter que Trabalhar pesado aí Para segurar o Maicon Né? Bom Tem uma última informação O zagueiro Kaká Está um baita embrólio Para vir para o Corinthians Né? O Yuri Medeiros Me manda aqui agora Que o Kaká Desembarca Nesta terça Para fazer exames No Corinthians Então está muito perto É que tinha surgido A informação Que o Cuca Que acertou Para o Atlético Paranaense Pediu para não liberar O Kaká O que estava dificultando Mesmo É a questão de bonificação Estavam querendo Colocar no contrato Ah se jogar tantos jogos Ganha mais dinheiro E o Augusto Negativo São 2 milhões Poderia dar o anjo Poderia dar o anjo a você Você também não está ameaçada Eu já dou O Filho já me deu Tem programa Tem programa ainda Para documentar Quem corre sérios riscos De ser ameaçada É o Alexandre Silvestre Porque ele já Ele já deu um monstro Para o Salazar Então eu dou Deu um monstro Vai ficar dormindo Com o Salazar Tem um monte de gente Aí já com anjo O Filho tem anjo O Zé Paz tem anjo Marina Márcia Silvestre Luca Luca São 6 anjos já Então Salazar e Zé Paz E monstro É Eu vou lá Chega E agora Vem para cá Que eu vou dar o meu anjo Ai 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 Tem um monte de gente Já com anjo Um monte de gente imunizada Certo? Márcia Eu tinha duas pessoas Para dar o anjo O Filho já está imunizado Seria minha primeira opção O Filho está imunizado? Tá O Zé Paz Que deu o Filho Ah é Mas então Eu vou dar Eu pensei muito na Letícia Que é uma fofa Um amor de pessoa Mas eu vou dar o anjo Para você Muito obrigado Porque Eu vou dar o anjo Eu estou seriamente ameaçado É isso Eu vou dar o anjo Para você Olha Rapaz Você sabe com o que Que ela faz reunião Porque ele é muito divertido Quem que ia dançar Os forró Quem que ia A gente Você sabe com o que Ela faz reunião Para ela te dar o anjo É Tá certo Ah o anjo vai dar Mas eu quero ver O dia que eu falar Quem vai ser eliminado Vai dar E o monstro E o monstro Para quem você dá o monstro Monstro Pode ser para você? Já está de monstro Eu vou embora Eu vou dar para o Qual é a fantasia? Vou dar para o Miguel Pereira Miguel Pereira De monstro? É Ele é bonzinho Eu gosto dele Ele é bonzinho Vai ser o monstro Para ele e para o Matheus Miguel e Matheus Os dois anjos Os dois anjos aí Ó Anjos não Tem muito assunto ainda Do Palmeiras O Verdão perdeu um dirigente Para a CBF Teve também a tabela alterada No Paulistão Silvestre chega na tela Para completar o noticiário Agitado do clube Está chovendo agora aqui Pelos lados Da sede social do Palmeiras Na rua Palestra Itália Michele Eu não quero anjo Mas eu faço questão De um vale happy hour Aí sim, hein? Alô, Renata Me libera Estou brincando A Renata É muito gente boa Por isso que eu estou com ela Michele Seguinte Palmeiras Continua à espera Do Allianz Parque Que ainda não foi liberado O gramado Que precisa passar Pelo teste Dos jogadores Do Palmeiras Antes de ser reutilizado Talvez na fase final Já nas quartas Do Campeonato Paulista Portanto O jogo do final de semana Pela última rodada Na fase de grupo Será de novo Em Barueri Contra o Botafogo Entretanto A Federação Paulista De Futebol Antecipou essa partida Do domingo Para o sábado Então o jogo Será sábado Em Barueri Dezoito horas Contra o Botafogo E para não Interferir tecnicamente Na pontuação Do campeonato A Federação Antecipou também O jogo do Santos Que está brigando Com o Palmeiras Pela primeira colocação Geral O Santos vai jogar Na Vila Contra a Inter de Limeira Também no sábado Na mesma hora Do jogo do Palmeiras Às dezoito Do sábado Para o Santos Tirar a primeira posição Do Palmeiras Basta a seguinte E única combinação De resultado O Peixe Precisa ganhar E o Palmeiras Perder Diferença de pontos Hoje É de três Sete vitórias Para cada time O Santos ganhando Empato em pontos Mas fica com Uma vitória a mais Lembrando que a pontuação Segue sendo somada Nas próximas fases Ok? Essa informação Para encerrar A minha participação Aqui no Gazeta Esportiva Será que eu vou Para o Paredão No domingo, Michele? Ah, o Cícero Esse aí Não foi saído Pediu para sair O Cícero Souza Que era o gerente De futebol do Palmeiras Um excelente trabalho Por aqui Há quase dez anos Agora Oficialmente Mudou-se Para o Rio de Janeiro E assume a função Lá na CBF O Palmeiras Por enquanto Absorve Esse hiato Que vai ficar Departamento de Futebol Nesse primeiro momento Irá fazer as vezes Do Cícero Até que Se for o caso O Palmeiras Vá ao mercado Para trazer Um outro profissional Tchau Beijo Fala, Garrafa É A perda do Cícero É na parte administrativa Um belíssimo profissional A CBF está se cobrindo De bons profissionais Nessa área É importantíssimo Nessa área Eu acho que é muito legal A respalta, viu? O Dorival Está levando pessoas O Palmeiras vai sentir O Dorival Está levando pessoas Competentes Para a CBF E é o Palmeiras Engraçado ele levar Alguém no Palmeiras Ele está olhando Para o mercado De uma forma geral Acho que é muito legal Esse aspecto do Dorival E o Palmeiras Está aí Como eu tenho dito O Palmeiras é o grande Favorito à conquista Do título paulista Que se vai ganhar O campeonato É uma outra história Por que ele é o favorito? Por tudo que ele vem Fazendo na temporada A manutenção do Abel Pelo elenco que tem E deve terminar Como líder No geral E tem vantagem Até a decisão Beleza Não vai falar? Fechamos o Gírio de Repórteres Com José Paz No Morumbis Zé Tem consequências Ainda do clássico De domingo? Nossa senhora Ainda tem Minha querida Michelle Janela Ainda tem sim Porque o São Paulo Ele vai ser multado Em 5 mil reais Pela Federação Paulista de Futebol Por não ter cedido A sua sala De entrevistas coletivas Aqui no Morumbis Para o Palmeiras Depois do último Choque Rei Do Choque Rei Que rolou no último domingo Aqui na Casa São Paulina O regulamento da FPF Diz que o time mandante Tem que ceder uma sala Para que o time visitante Então faça a sua Entrevista coletiva Aqui no Morumbis Como a gente já explicou No Gazeta Esportiva de ontem Nós só temos uma sala Para entrevistas coletivas Então o que diz o regulamento Da FPF? Que primeiro Vai o time visitante E depois Vai o time mandante Como o São Paulo Não disponibilizou A sua sala Então será multado Em 5 mil reais De acordo Com o regulamento Da Federação Paulista De Futebol Devolvo para vocês O Garrafa me deu um monstro Fiquei chateado Apesar disso Garrafa Você está no meu VIP Vai comer picanha Vai tomar um Tio Guedes Não vai ficar na xepa não Vai daí Michele Já ouviu falar em mulher de malandro? É o Zé Paz Que lindo Garrafa destruiu O coelho Ele foi lá E veio passar a mão na cabeça Está vendo? Está vendo Zé Paz? Por isso que você está É assim Informação 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 A CBF concordou com os clubes O número Limite de estrangeiros por clube Agora não é mais de 7 9 Vai ser o limite de estrangeiros por clube 9 podem ser relacionados E jogarem ao mesmo tempo E além disso Quando o time for jogar Como visitante No gramado sintético Quando for jogar como visitante No gramado sintético O dono do estádio Vamos falar aqui Palmeiras Atlético Paranaense Serão obrigados a liberar Num dia antes Para o visitante fazer um treino lá Não sei se a logística vai permitir Mas serão obrigados Caso o visitante queira treinar lá Na véspera do jogo Jornal da Gazeta Está chegando Com as notícias do Brasil e do mundo A gente volta amanhã E se liguem Semana que vem Já deu uma confusão Já deu uma confusão A gente vai fazer mais Big Brother O diretor está bravo com vocês Vai ficar de monstro Obrigado Zé pelo vídeo Salazar Jornal da Gazeta Jornal da Gazeta TWR Jornal da Gazeta Jornal da Gazeta